Olá, bom dia turminha do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Turminha, a aula de hoje é um repasso do conteúdo trabalhado no terceiro bimestre. Esse conteúdo será o conteúdo da nossa prova bimestral que será na próxima semana. Nós trabalhamos nesse terceiro bimestre sobre os hábitos alimentícios. Nós falamos aí, aprendemos sobre as comidas, as bebidas, os hábitos de alimentação, as comidas saudáveis, as comidas não saudáveis. Aprendemos também como fazer um pedido, um restaurante. Trabalhamos muito texto, né? Nessa unidade nós trabalhamos muitos textos. Vimos textos sobre a obesidade, falamos a importância, né? De se alimentar bem. Nós trabalhamos também cultura em ação, né? Falamos também sobre as artes dos países espanhoblantes. Turminha, se vocês tiverem dúvidas, busquem os vídeos sobre esses conteúdos que nós trabalhamos nesse terceiro bimestre. O terceiro bimestre começou no dia 6 de agosto. Qualquer dúvida, estou à disposição. Desejo aí para vocês bons estudos, um abençoado final de semana e até a nossa prova na próxima semana. Hasta luego!